Marolar um pouquinho, né? Ai! É máquina, maior. Cavalo anda, cavalo bebe, maior. Isso é louco. É marcha. Nossa senhora! Meu Deus. Mas você viu, né? Ali também bateu, morreu. Meu Deus! Puta merda! Fuderam o brioco! Mano do céu, que ignorância é essa? O cara levou o brioco e foi embora. Ele só foi embora. O cara nem parou pra falar também, mano.